Eu queria ser bombeiro porque queria seguir o espaço do meu pai e meu avô também jogou bola, então eu queria ser jogador também, mas assim, entre, né, futebol sempre foi a parada mais forte assim na minha vida. E aí o Júlio Batista tocou uma bola pra mim, eu ajeitei e falei, porra, certinha, falei, ó, dominei certo e chutei, ela quicou, tu entrou. E aí, cara, foi tipo assim, nossa, que alegria. Não, fazer gol na estreia da seleção deve ser maravilhoso. O que que eu fiz? Falei, vou aparecer no Globo Esporte, né, tal, não sei o que. Já abracei o Gaúcho, né, que ele era o mais famoso. E eu botei o pão com ele, ele querendo me porra, eu, não, 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 não. Pô, eu cheguei lá, os caras com o papel assim, ó, na mesa. Outro, contrato? Aham, na mesa, assim, ó, vai fotógrafo pra caramba, câmera pra caramba. E o primeiro empresário, eu falei, meu irmão, é isso mesmo, é isso agora, vambora. E aí, pô, vi Roberto Carlos, meu irmão, vi, meu irmão, Ronaldo Fenômeno, Mr. Roy, Gucci, Cassino. Não, todo mundo que eu vi no Playstation ali jogando. Sabe, sabe, rapaziada? Sejam bem-vindos a mais um PodPá. E onde a gente tá, Igor? Por que que tá diferente isso aqui, irmão? Que licença pra chegar. Cazé, obrigado, viu, bebê? Tá liberado o espaço aqui pra gente. Viemos aqui pro Rio de Janeiro fazer... Cazé, gente boa, liberou aqui, né? O melhor lateral esquerdo que eu vi jogar. Verdade. Eu vou colocar essa moral, viu? Bate palma pro Marcelo aí, rapaziada. Lateral esquerdo do Fluminense, Silêncio Brasileira, Real Madrid. A porra toda, irmão. Por que eu não, Corinthians, mano? Nossa, já começa a ser... Tô brincando, meu irmão. Eu queria saber, por conta da campanha e tudo e tal, se teve um momento... Qual foi o maior momento de maior pressão da sua vida? Você falou assim, mano... Tô cagado. Primeiramente, satisfação imensa. Satisfação, meu irmão. Então, pô, tava querendo vir aqui faz tempo, né? Não, para com isso. Não, sério. Não tô brincando, não. Gosto pra caramba de vocês. Então, cara, acredito que vários momentos, né, na minha vida com muita pressão. E não vou mentir pra vocês. Acho que a gente tem que estar preparado e o medo faz você estar no estado de alerta ali, né? Então, acho que não é nem medo, é mais respeito pelo outro time. Uma atenção, né? Você tá, tipo, atento e fala, mano, eu não posso ramelar. Não posso, é. Tem um monte de coisa em jogo, né? Família e jogadores e roupeiros e treinador, um monte de coisa. E a gente tem que estar mais em estado de alerta, né? Eu acho que um momento, assim, mais difícil pra mim foi um pênalti que eu bati, cara. Na final da Champions contra o Atlético de Madrid, 2016. Como que tava? Como que tava? Como que tava? Como que tava o clima? Cara, tipo assim, foi uma parada muito louca. Eu tava escutando meu filho gritar meu nome dentro do campo, sabe qual é? Tipo, é. Com o estádio lotado você só ouvia ele? É, então. Porque eles estavam do lado do banco de reservas, então dava pra escutar mais, sabe qual é? Isso te motivou? Isso aí, é. Me motivou porque eu falei, mano, não posso perder aqui porque meu filho tá ali. E meu filho vai chorar e não quero que ele fique bolado. Mas assim, do caminho do círculo central até, tipo, o cara bateu, o Lucas Vasco bateu, aí não sei quem bateu, o outro do Real Madrid bateu. Foi o quarto? Eu fui o terceiro. Terceiro ou segundo, alguma coisa assim. Eu não lembro direito porque foi brabo. E aí, do círculo central, aí é a tua vez, né? Então aí tu vai andando. O que que você pensa nessa hora? Pô, cara, eu tava assim, não posso errar, não posso errar, não posso errar, pelo amor de Deus, não posso errar, não posso errar, não posso errar. E, mano, quando eu falei, não posso errar pela, sei lá, quinquagésima vez, eu tava já perto da bola. Eu falei, agora já era. Agora não posso errar mesmo. Mas já tinha o lado definido? Já. Pô, desde que eu nasci, eu já tava com esse lado assim, né? E aí, mano, eu botei a bola e normalmente eu batia de uma maneira, tipo, eu esperava o goleiro meio que cair pra virar o pé e tal na hora. Era o Courtois, não era? Não, era o Oblak. Nossa, foda também. Não, bizarro, grande pra caramba. E ele fazia assim, a mão dele batia num travessão, tá ligado? Eu falei, meu irmão, é agora, meu Deus do céu. E aí, cara, botei na cabeça, não posso perder. E só pensava assim, cara, vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer. E aí, bati, tipo, forte no canto assim. E aí, quando, tipo, fiz o gol, foi um alívio, sabe? Tipo assim, é. Só que aí tu pensa, pô, não adianta nada se os outros perderem também. Então, tipo assim. É a pressão do mesmo jeito? A pressão, do mesmo jeito. E como é da mesma cidade, eu acho que tem aquela parada de quem manda na capital, né? Quem ganha, aí bota no Twitter, aí lá bota o negócio, é, a capital é branca, porque o Real Madrid ganhou. E quando o Atlético ganha, eles falam que a capital é do Atlético. Mas contra o Barcelona, é mundial, né? Eu acho que, é, todo mundo quer ver um Real Madrid-Barcelona. As pessoas viajam, né? Tipo, do Brasil pra lá, do país inteiro, do mundo inteiro pra poder assistir esse jogo. Mas assim, eu não vejo muita diferença, não. A rivalidade... É sério? Eu queria ser bombeiro, meu pai é aposentado do bombeiro agora, mas eu queria ser bombeiro porque, é, eu queria seguir os passos do meu pai. E meu avô também jogou bola, então eu queria ser jogador também. Mas assim, entre, né... Futebol. Futebol é, sempre foi a parada mais forte assim na minha vida. E cara, eu sempre joguei bola desde os quatro anos, meu avô me levava pra jogar futebol de salão, aí, né, aquela situação toda, mas não sabia, né, cara? Porque tu sabe que a oportunidade não é pra todo mundo, sabe? Tem a situação ali de tá na hora certa, com o treinador certo, é, sabe? Tipo, um montão de coisa assim. Então, eu sempre joguei pra me divertir. Eu não sei se pensavam que eu ia ser jogador, porque, como eu falei, tipo, tem que ter muita sorte, tem que ter oportunidade, tem um monte de coisa. Mas eu gostava muito, e meu avô sempre me levou. E com seis anos eu comecei a jogar futsal no Helênico, aí fui federado, né, aquela... O campeonato. E aí, depois eu fui pro Fluminense, e aí fiquei no Fluminense direto. Mas aí, no salão, eu fazia muito gol, e aí quando eu fui pro campo, comecei no ataque. Só que, pô, os moleques do Fluminense, no ataque, esquece, a base do Fluminense é muito boa. E eu não tinha noção nenhuma de ataque, né? E aí, fui descendo, pra meia, os caras, hum, pra trás. Volante, hum, tem alguma coisa. Aí, me botaram na lateral. Aí, de lateral, eu ia muito pra frente. Então, tipo... Mas agora, você gostou quando te jogaram pro lateral? Gostei. Sério? Você falou, é aqui o meu lugar? É, porque eu gostava, tipo, de fazer coisas diferentes. Então, as pessoas vinham me pressionar, e eu saia driblando, tipo, né, porque eu vim de salão, então era muito mais fácil fazer umas paradas assim. Muito mais fácil, porque o lateral corre muito, mano. Não, sim, mas aí eu... Cara, naquela época, dava pra correr. Corrindo vivo. Chegou um momento que eu falei pro meu avô, cara, eu tava no banco na época, então eu não me botava pra jogar, mas o outro devia ser melhor, não sei. E eu falei, cara, não vou mais, não quero, quero desistir, quero desistir e não vou. Você tinha quantos anos, você lembra? Lembro, tinha 16. Caramba, já tava... Um ano antes de subir pro profissional. Tá pra virar já, sim. É, um ano antes. E aí, o cara não me botava, e me botava de lateral direito, e aí... Não... Perna trocada. É, e aí era, tipo, era tudo... Não me ajudava pra poder crescer, mas aí, falei, cara, não quero saber, vou estudar, e, meu irmão, só ficar estudando, porque eu estudava e treinava, estudava e treinava. Chegou um momento que eu falei, cara, não vou ficar passando perrengue. Pô, dos meus amigos todos saindo e... Saindo não, mas, tipo assim, todo mundo junto, vivendo a vida, e eu... Né, e eu não entendia. Só que aí eu falei pro meu avô, cara, vou parar, não quero mais, não quero ir mais, não quero ir mais. E o meu avô falou, não, não, depois de tudo que eu fiz pra tu, até agora, tu vai, porra, tu vai largar agora? Era ele que ficava bancando o Marcelo, falava, vamos, Marcelo. É ele, o tempo todo, o tempo todo. E aí ele falou, cara, só vou desistir, só vou poder morrer quando você jogar no Maracanã, tá ligado? Ele falava isso direto pra mim. Mano... É, e aí eu achava que se eu jogasse no Maracanã, ele ia morrer, tá ligado? Então não vou jogar. Não, não vou jogar. Não, mas assim, tipo, esse momento, com 16 anos, eu falei, cara, vou desistir, vou desistir. E aí ele não deixava, ele falava, não, vai, vambora, vambora, vambora. E tem uma entrevista depois que ele dá, e ele fala assim, cara, eu ajudei tanto ele que meu neto desistiu de desistir, tá ligado? Tipo assim, ele ficava lá, ficava lá, e depois, tipo, é uma coisa que, de repente, hoje em dia, as crianças não têm esse apoio, né? Tipo, ah, meu filho, vai estudar. Ou não tem a situação, né, tipo, de poder pagar uma passagem. Mas o avô teve que vender o carro pra poder pagar a passagem que não dava, entendeu? Ele botava muita fé. Muita fé. Sem saber. Tu tem que ser feliz. E ele sabia que eu jogando bola ia ser muito feliz. E ele ficou felizasso. Muito. E logo, seis meses depois, eu fui pra seleção. Tipo, blá! E aí ele, pô, esquece. Maravilhoso. Foi seis meses depois que você já foi pra seleção. É, pô. Cheguei, não, menos até. Seis meses eu fui pro Real Madrid. Pra seleção. Desculpa. Não, foi sério, mano. Nossa, que foda. Não, é porque foi tudo muito rápido. Conduzi a bola assim, passei do meio e tal. Cortei um, chutei a bola, foi lá em cima. Aí eu tô voltando assim pra marcar, né, quando a bola vai. Aí eu tô escutando assim. Marcelo! Da torcida que era perto. Marcelo! Aí eu falei, pô, o cara vai dar moral. Olha ele. Aí sim. Você é mó feliz! Aí ele, pô, ruim pra caralho. Meu Deus. Pô, fiquei murchinho aí. Fiquei puro. Mas assim, são coisas maneiras que acontecem. Imagina ele correndo, vou olhar, vou olhar. É, vai dar moral. Pô, ruim pra cá, sai daí, meu irmão. Fiquei, caralho, Guilherme. Junho trocou. A seleção jogou o Mundial, certo? E eu fui pra primeira convocação da seleção quando trocou. Do Dunga. Ah, entendi. E por que rolou aquele Mundial da Alemanha? 2006. Do quadrado mágico ali. E aí logo depois que não deu certo esse quadrado mágico, teve uma reformulação gigantesca. Mas peraí, antes disso o Real Madrid já tinha chegado? Não, não. É porque é o que aconteceu. Olha que loucura. Eu fui pra seleção, joguei meu primeiro jogo, fiz um gol. E aí o Júlio Batista tocou uma bola pra mim, eu ajeitei e falei, porra, certinha. Falei, olha, dominei certo e chutei. Ela quicou, tu entrou. E aí, cara, foi tipo assim, nossa, que alegria. Não, fazer gol na estreia da seleção deve ser maravilhoso. O que eu fiz? Falei, vou aparecer no Globo Esporte, né, tal, não sei o quê. Já abracei o Gaúcho, né, que ele era o mais famoso. E o maior tempão com ele, ele querendo me empurrar, eu, não. Você olhando as câmeras, olhando as câmeras. Exato. O meu empresário na época falou, ó, o Real Madrid tá vindo atrás de você. E eu tinha um jogo, ele vai tá lá no sul. E a gente tem que ir lá, pegar o avião amanhã de manhã, a gente vai lá conversar com o cara. E aí eu falei, conversar o quê? Porque eu falei, ah, meu irmão, deve ser caô. O cara vai, pô, o Real Madrid vai conversar comigo? Pô, nada a ver. Lá no sul? É, pô, vem no Inés, quer mesmo vir aí, pô. E aí a gente tá lá no hotel sentadinho, bonitinho. E aí o cara chegou, é, Baldini, o nome do cara, né, Baldini. E aí ele, tava eu, meu empresário na época. Tava nervoso, você tava nervoso. Pô, você tá maluco, cara. Se não for do Real Madrid, eu tava nervoso igual. E aí o cara chegou, opa, tudo bem, falando em espanhol dele lá. Aí tinha um tradutor, meu empresário e eu. E aí ele, ele falou, cara, eu tenho umas perguntas pra fazer e tal. E o cara traduzia, ele falou, ó, é o seguinte, é... E aí, o que que tu quer fazer? Tu quer jogar no Real Madrid? Falei, pô, claro. Tá, tu tem namorada? Falei, tenho. É casado? Falei, não. Tem filho? Não. Falei, pô, essa porra não é o Real Madrid, não, mano. O que que porra é essa? Não, mas assim, eu acho que o cara queria saber como era a família. É, eu falei, cara, eu quero casar sim, quero ter filho, mas eu sou muito novo, tenho 18 anos, né. Acabei de fazer 18 anos agora e tal. Aí ele, ah, beleza. Ó, depois a gente conversa. Saí de lá, porra, bolado. Foi esse o papo? É, pô. Aí eu falei, ah, meu irmão, pá, tá maluco, que migué, pô, fez eu sair lá do Rio de Janeiro pra vir aqui, pô, pra escutar e perguntar se eu sou casado e tal. Aí eu falei, não, não é possível, mano. Beleza, aí passaram, tipo, passou uma semana, duas semanas, eu continuei jogando Fluminense e tal. E aí, os caras falaram, ó, Real Madrid quer que você vá conhecer o CT lá do Real Madrid. Aí. O estádio do Bernabéu, eu falei, né. Agora é sério. Não, conhecer, né, eu falei, tá, vambora, chorei, o caramba, o cara não quer me ver. Foi aí, felizão e tal. Aí cheguei lá, o cara me pegou no aeroporto, né, mas eu pensei que fosse conhecer o CT mesmo, e conhecer o Bernabéu. Aí cheguei lá no aeroporto, o cara pegou no carro, botou, tal, 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 e me levou já direto numa loja de terno. Você já era do Real Madrid? Irmão, eu tava de boné. Minha apresentação aqui não é, mas se buscar tem. Eu assim, com bonézinha assim, ó. Bota aí, Marcelo, apresentação. Pô, eu cheguei lá, os caras com o papel assim, ó, na mesa. Contrato? Na mesa, assim, ó, vai. Fotógrafo pra caramba, câmera pra caramba. E o primeiro empresário, eu falei, meu irmão, é isso mesmo, é isso agora, vambora. E não tinha telefone ainda pra ligar, né, porque tinha que ser com cartão que botava na... No orelhão lá. Não, era no, é... Tinha que botar um código do cartão pra gastar menos, né, a ligação era, pô, cara pra caramba. E aí, foi isso, botaram o papel na mesa, eu olhei, meu advogado viu, né, tava de advogado também, o advogado falou, cara, tá tudo perfeito, vambora. Falei, então, cara, assinei o bagulho, tipo, irmão, é bizarro, é bizarro. E aí, pô, eu vi Roberto Carlos, meu irmão, vi, meu irmão, Ronaldo Fenômeno, é... Nister Roy, Gucci, Cassino. Não, todo mundo que eu vi no Playstation ali, jogando. O que que o Roberto falou com você? Não, o Roberto, além de ser meu ídolo, é meu grande amigo, tipo, o cara me ajudou, ajudou minha família pra caramba, tipo, abriu as portas da casa dele, a família dele, tipo, é difícil falar até porque, assim, o cara é teu ídolo. Tu tá vindo pra posição do cara. Sim. E o cara abrir as portas pra você, tipo, te tratar como filho, tá ligado? É, irmão, né, porque ele é tão, assim... Entendi. Porque ele não é tão velho, né? E adaptação lá, como que foi? Tipo, estilo de vida, você começou a ver as pessoas falando outra língua, enfim... Cara, assim, não tinha muita coisa no Rio, não, né? Então, tendo um pouquinho lá fora, já... Então, foi muito bom! É maravilhoso, o cara dá um carro pra você... Ah, fala essas coisas aí, cara. É, então, tipo, chega, é o patrocinador do clube, né? Te dão um carro e aí eu fiquei no hotel durante... A casa, uma curiosidade de fã, a casa é o clube que arruma a casa ou é você que vai atrás? Não, a gente que arruma. A gente conseguiu um apartamento, né? Tipo, no início, assim, acho que um ano e meio num apartamento, que não precisava muito, né? E aí, depois, com o filho, a gente já procurou uma casa e tal, mas... Foi bem estruturado ali também pra você, né? Não, tudo, o Real Madrid te dá tudo, né, cara? Tipo, assim, ele te dá tudo, mas você tem que também querer ser ajudado, entendeu? Tipo, assim, meu irmão, tu tem que fazer por onde, porque... Não é... Não vou pegar na sua mão, te acordar... Exatamente. Vamos, bebê! Exatamente. Mas quando você chegou lá, você sentiu muita diferença em referente à quantidade de treinos, à preparação, a dias que você tinha que estar no CT, essas paradas eram completamente diferentes. Naquela época, né, do Fluminense? Então, no Fluminense treina mais, né? Naquela época que eu treinava de manhã à tarde, né? E era... Mas assim, eu não tava nem aí, porque eu treinava novinho, pô, 18 anos. Tava voando. Pô, agora que é o problema, Edniz. Pô, dito. Não, aí treinava pra caramba. E aí cheguei no Madrid e não treinava muito, né? Cada um tinha seu treinador, o personal ali e tal. Muita academia e tal, mas de campo mesmo, o máximo estourando uma hora. Eu achava que você falava, meu irmão, não é possível. Eu vou desaprender a jogar. Não, ali não tem como, né? Ali, pô... Eles sabem o que tão fazendo, né? É, e eu cheguei no Fluminense, no Real Madrid, chutando a bola de bico, cara. Os caras falavam assim, como assim, cara? Pô, eu gosto muito do recurso do bico. Então, mas porque eu tinha saído do salão com 16 anos, cara, pro campo. Aí fiquei 15. Você nem dois anos que você tinha saído. Então os caras viram você dando o bico e falaram... Ah, não, esse cara não é pro Real Madrid, não. Ah, cara, mas assim, tipo, ali eles te dão tudo, né, cara? É só jogar bola. Quando eu era mais novo, eu queria deixar o cabelo crescer, porque eu achava diferente e tal. E aí deixei crescer, mano, ficou... Porque até ficar grandão demora e fica ruim, né, mano? Nossa! O processo até ficar grandão assim, né? O processo demora mesmo. O processo é lento e legal. E aí o que acontece? Deixei crescer quando era mais novo, com 16 anos, assim, mais ou menos. Mas aí não gostei e arraspei de novo. Aí cheguei no Real Madrid e tal. E aí tinha o cabelo, tipo, muito normal, muito parecido com todo mundo. E aí eu falei, cara, vou deixar crescer. Aí deixei, 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 deixei. Achei um gelzinho maneiro, comecei a botar. Aí tava aquele enroladinho bem pequenininho. Aí ficou horrível, né? Tipo, durante uns dois anos. Mas depois deu uma melhorada. Cara, ficou foda. É a sua característica, né, mano? Agora tá caindo. Mas você sente isso. Não, já era assim. Sempre foi focado pra caramba. Mas assim, o objetivo dele é isso, meu irmão. É ganhar tudo, jogar tudo e é isso. E o cara tem que fazer por onde? Como é que ele vai fazer por onde? Tem que se sacrificar. E não é sacrificar. Eu acho que é um investimento pra vida do cara. O cara prefere isso aí, irmão. O Cristiano Ronaldo era o cara mais chato no treino, né? O que mais maluco ficava treinando essas coisas. Não, não. Ele fazia as coisas dele, né? Faz as coisas dele. Mas assim, não é aquele cara que nego acha que... Abitolado. É, todo mundo acha. Não, o cara fica correndo de volta, chega cedo. Não, chega na hora certa. Se vai, tem que fazer uma academia e tal. Mas porque muito treino também cansa, né? Porque não é... Mas eu acho que às vezes a maioria tem essa visão dele. Sim, sim. Mas não é. Que não para de ficar treinando. Eu assisti a campanha inteira ali. Se não me engano, acho que é nessa campanha que controla o bar de Munique. Você joga pra caralho. Dá um gol escancarado pro Cristiano. Tava impedido. Tava? Tava, mas vai reclamar. Ah, foda-se. Ah, foda-se. Mas você sabia na hora que tava? Tava. Porque eu falei, hum, meu Deus do céu. Aí eu olhei pra bandeirinha, bandeirinha, correu pra trás. Aí eu falei, ah... Cacilhas, Sérgio Ramos na lateral direita, Canavarro... Credo. Olha só os nomes que você fala. Canavarro, balão de ouro. Olha eu jogando com os caras. É verdade, mano. Canavarro, Ricardo Carvalho e eu. A gente jogou um bom tempão assim. Depois veio o Pepe. O Pepe entrou no lugar do Ricardo Carvalho. Mas o que foi falado pro Sérgio Ramos? Porque ele já tava... Consolidado ali na lateral. Ele não era novinho. Não. Pra mudar de posição. Ele era lateral direto da seleção espanhola, cara. Ele era... Inclusive, eu acho que ele ganhou o Mundial de lateral direito. Pode ser? Não lembro se ele... Eu sei que ele ganhou, mas não sei se ele era lateral direito. Eu acho que ele era lateral. Jogava de lateral também. Mas quando muda, ele não enchiou? Nada. Não, pô. Não, eu lembro que ele se encaixou muito bem. E pelo lado esquerdo. Olha que loucura. Ele era lateral direito e encaixou melhor do lado direito, do lado esquerdo. Vai entender, né, mano? Mano, joga muito a bola. Não, pra mim... Não tem como. Sérgio Ramos e Thiago Silva. Não tem como. Ah, pode botar qualquer um, irmão. Você já sabia o que era o último jogo do Cristiano Ronaldo? Cara, eu soube no dia do jogo. Ele... Ele fala isso no dia do jogo? Ele falou, ó, acabou, hein? Vamos ganhar essa aqui que acabou. Falei, ó, que isso? Falei, legal essa motivação. Vai falar agora isso. Falava no final. Mano, esse jogo também foi muito peculiar, assim, porque eu... Foi 18, isso. Foi, foi 2018. Tu contra o Lívia, pô. Isso, o Kairos acabou falhando. Você tava nessa? Não, não tava. Foi em... Mas eu sei que foi em Kiev. Kiev. E aí o goleiro dos caras falharam duas vezes, assim, crucial. O Bale fez os dois gols. Golaço de bike também. Foi. Que parâmetro. Assim, só pra lembrar duas assistências minhas. Só pra... Só pra... Gol do Bale, ele... Porra, mano. Assistência, porra. Não, assistência foi ridículo. O Bale gosta mesmo de golfe? Pô, ele é brabíssimo no golfe, mano. Ele é bom pra caramba. O Cristiano bateu o recorde de qualquer coisa que ele tava fazendo, tava batendo o recorde. Não, tem uma temporada que o Messi ia, acho que 92 gols, pô. É. Como é que pode, cara, na temporada? Não, e quem marcava ele era você, né? É, exatamente. Nossa senhora, Deus me livre. Como que era marcar o Messi? Pô, mano, imagina. Deixa eu ver como é que eu vou te explicar. O jogo contra ele você já falava, nossa. É. Não, assim, ele era muito sinistro. Era não, é muito sinistro, né? Tipo, respeito máximo. Tipo, tentei bater muito nele, mas tá difícil pra caramba também. O que ele fazia? Que você fala, cara, que cara chato, mano. Tipo assim, não é faz nada, mentira. Não faz nada assim, tipo... Ele fica quieto o jogo inteiro. Fica quieto. Aí do nada tu dá uma chegadinha nele, aí atiçou o maluco e ele começa. Aí começa a driblar. E um drible simples, cara. Tipo, espera. Eu acho que ele pensa antes das pessoas, meu irmão. Porque quando eu dava o bote, ele sempre saía. Não é que ele tá dando carretilha, elástico, ele tá só penteando a bola, né? Ele é muito objetivo, o cara mais objetivo que tem. Pode ver. Quando ele joga, igual o Cristiano, eles jogam uma bola na lateral, ou no cara do lado, eles entram na área com uma velocidade pra fazer gol, uma fome de fazer gol, que muita gente não tem isso. Entendeu? Eu tô tipo assim, os caras metem gol porque eles gostam muito de fazer gol. E o Messi não driblava, não dribla pra esculachar. Ele dribla porque ele quer fazer gol. Entendeu? O Cristiano é a mesma coisa. Pedalado e vai pra fazer gol. Então, eu acredito que não existe um lateral que faça muito bem, perfeitamente, lá na frente. Mas não é lá na frente chegar e cruzar, não. Tô dizendo assim, meu irmão. Chama a responsabilidade, dá uma caneta, dá um balão, cruza, faz gol. Efetivo, meu. É, exatamente. É show. Show não, né? Tipo, alegria pra jogar. E que na zaga, de carrinho, seja o caso em Mino Sérgio Ramos. Não existe. O Maldini sempre foi bom pra caramba, pra mim, muito foda. Roberto Carlos e Maldini, pra mim, fodas pra caramba. Mas tu vê que, tipo, meu irmão, é mais força, ou é muito pra trás, ou um lateral que era muito pra frente já foi pra meia, entendeu? Tipo assim, eu sempre tentei equilibrar. É óbvio que, porra, porque eu me destaquei muito na frente, as pessoas falam assim, ah, mas ele não sabe marcar. Não é questão de saber marcar. Que é um ataco melhor. Sim, mas é tipo, meu irmão, como é que eu vou estar lá e aqui, sem ter a força do Roberto Carlos? Sim. É impossível, entendeu? Então assim, já que eu tô fazendo mal lá atrás, eu tenho que, na frente, tenho que fazer alguma coisa. Não fazia mal, não. Não, tô dizendo. Não, tô ligado. É, pensou assim. O primeiro foi, tipo assim, ah, beleza, uma lesão que tirou ele da copa. Era o que eu sabia. Só que aí, quando você vai ver o documentário, você vê que, tipo assim, por conta de dois milímetros, dois centímetros, ele não ficou paraplégico. É, mano. Eu fico, tipo assim, como é que foi o clima que a galera, tipo assim, mano, o seu amigo quase ficou aleijado, mano. E como ele não ficou, então parece que não foi grave. Você tá entendendo? Essa é a gravidade da parada. A gente não entende. Não, o Fred, quando fica sabendo da... Chora na entrevista. Ele fica, tipo assim, é sério, é sério que ele não vai jogar? Sabia, não. É tipo isso, ele não sabia. Que isso, mano. Você já teve lesões, assim, lesões graves, moço? Graças a Deus, não. Eu tenho, como eu falei, um negócio, uma coisa na coluna, que eu não sei o que é, de vez em quando ela bloqueia. Mas desde molequezinho? Desde moleque, desde a sub-15. Pô, fui na seleção uma vez. E no Mundial de 2018, eu saí do jogo por causa da coluna. Lembra, não? Não, eu lembro que você sabe, mas não sabia que era a coluna. É, pô, travou. E o Thiago me dá o pato, eu falei, não. E o Thiago já conhece essa cara. E ela vem do nada? Assim, eu acho que é estresse. Acredito eu que é estresse, alguma coisa, pressão, sei lá. E quando trava? Trava, esquece. Aí, tipo, tem uma... Tem o meu fisioterapeuta, né, o Álvaro, que ele já conhece o meu corpo inteiro, então ele sabe soltar. E tal, inflamatório, papapá, em três dias consegue. Se eu tô numa competição, em três dias volta. Três dias? É. Ó, e aí pra tomar banho, pra fazer tudo esquece. Não dá. E é uma parada que eu queria muito voltar. Eu prometi, né, pra mim mesmo. Falei, cara, se eu voltar pro Brasil, vai ser pro Fluminense. Porque o Fluminense me deu tudo. O Xeném me deu a maturidade inteira pra poder seguir minha carreira e tudo mais. E acabou que, cara, a gente conversou e vim no amor mesmo, cara. Tipo, que alegria, mano. Quando eu falei com o Diniz, pelo telefone, ele deixou bem claro pra mim. Ele perguntou uma coisa assim. Você quer jogar ainda? Quer jogar? É. Eu falei... Por quê? Ele falou, não, porque eu quero saber. Tu vai vir pra cá de férias ou tu vai jogar? Eu falei, mas vou jogar. Eu nunca fui de férias pra lugar nenhum. E aí já deixamos claro e foi ali que a gente conectou mesmo. Falou assim, é isso? Eu não vou de férias pra lugar nenhum. Se eu vou, eu vou correr, eu vou jogar. Assim, o que dá pra fazer, eu vou tentar fazer. Então, fechou. É isso. Nossa conversa foi essa. Chegando no Fluminense, irmão, a gente tem possibilidade de ganhar isso. Tem possibilidade de jogar assim, tal, 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 tal. Eu jogo dessa maneira. E foi criando uma parada em mim. Tipo, aí teve o Carioca, aí teve a situação. E a gente foi vendo que era possível. Entendeu? Porque é foda dizer, ah, não, vamos ganhar Libertadores. Não é assim, do nada. Tu tem que ir construindo. Tem que ter muita fé. Tem que trabalhar pra caramba. Tem que ir abdicar de muitas coisas. E eu falei, cara, não vou deixar meu filho lá na Espanha, né? Tipo, sem os pais e vou vir pra cá de sacanagem. Não, eu vou parar logo, entendeu? E aí, quando a gente chegou na final, meu filho falou, eu vou pra final porque eu não perco o final. Aí eu falei, demorou. Caralho, ele meteu essa marra? É marra? Qual foi a final que ele perdeu? Nenhuma. Nenhuma. Entrei na história do Fluminense e, tipo assim, era o que eu queria. Eu já falei isso também outro dia. O agradecimento que eu tenho pelo Fluminense, porque ele fez comigo, tipo assim, tinha ganhado umas três Libertadores, quatro, entendeu? É difícil pra caramba. Mas como que tá a sua cabeça agora? Porque a gente ficou olhando você. Já ganhou tudo. Eu só queria saber se ele ligou pro Gabigol depois que ganhou. Ele me viu, pô. Ah, isso é maneiro, né? Mas assim, o moleque é maneiro. Tranquilão. Não, pô. A resenha é boa pra caramba. Mas é, cara. Mas é, cara. O futebol tá perdendo essa parada. Eu amo. Eu achei da hora quando ele brincou com você, tipo, ah, vocês não tem Libertadores. É, lá fora o que tu fez não vale. Aí é do caralho. É zoação mesmo. Você sabe o que é uma zoação? Porque lá fora o que não vale. Óbvio, cara. Mas assim, aí eu... Mas aí eu zoo também, hein? Fala assim, ah, tá bom, não vale, porra. Tá maluco? Aí agora... Mas o que começou? Você provocou ele primeiro? Cara, a gente tava falando com o Felipe Melo. O Felipe Melo falou com ele. Eu falei com ele. Aí ele deu uma porrada, não sei quem. Eu falei, não sei o que aconteceu. Eu sei que ele... Eu falei, o que é? Aí ele fez assim. Ele apontou pro Nebato. O Pet. É. Eu falei, caralho, meu nome. Assim, é foda, mas é maneiro, cara. É maneiro. Aí eu levantei a coxa, né? Ele tá ali tatuado e tal. Aí eu olhei pra cara dele assim. Tipo, e aí? Cada um briga com o que tem, né? Mas assim, a resenha é boa. Não, ele veio aqui. Ele falou a mesma coisa. Rindo também. Falou, mano, foi resenha, mano. É, ele falou assim. Só que o nego cria muita coisa, cara. Eu falei, por que você brigou com o Marcelo? Ele falou assim. Ah, é a única coisa que eu podia brincar com ele. Eu acho que esse ano a gente tá muito mais preparado. Se der tudo certo. Cara, a gente vai querer brigar por todas essas coisas aí, mano. Mas assim, é difícil, mano. É muito difícil. Tem que estar num dia muito inspirado. O outro time também não pode estar 100% bem pra caramba. Porque, cara... E outra coisa. Lá fora, esse campeonato aí não é visto como um campeonato maneiro, não. É um campeonato normalzinho. Tanto é que chamam de Mundialito. Sério? É. Ah, é? Assim, vamos lá. Ganhou do caralho. Perdeu. Foda-se. Não, perdeu que merda. Mas não é... Quando ganha, não é... É o Mundial, o Mundialito, entendeu? Tem dica que você quer dizer. Tipo assim, não quer perder porque todo mundo é profissional e compete. Mas a galera também... Já que eu tô aqui, eu quero ganhar. Exatamente. Eles tão tipo assim, ah, nós já ganhamos a Champions, porra. É o mais importante. Mas não é. No Real Madrid, se perder, já era. A torcida... Se perdeu o Mundial... Não, aí não pode perder, pô. Entendeu? Só que quando ganha, não é aquela euforia de uma Champions. Você ganhou cinco Mundiais? Não, ganhei quatro. No último eu não tava. Esquece. Eu nunca fiz uma assinatura assim, ó. O quê? Pica, hein? Tá maluco. Essa aqui é do nosso diretor, que é madridista, viu? Morou em Madrid, o caralho aqui, ó. Abre espanhol. Você abre espanhol, Alex? Um pouquinho, né? Um pouquinho, calma aí. Vamos lá, então. Os caras vão entender, né? Com certeza. Treinador? É, vai. Porra, é foda, porque... Pode ser dois, não? Um primeiro ou um segundo? Pode ser, vai. Vai, de auxiliar. Zizu e Diniz. Caralho! Nossa, eu ia gostar de ver isso aí, hein? Pô, o Antelote é o que fica lá atrás, sentadinho, só organizando. Três. É o que chama, dá pra cheta. Vixeira, a gente já colocou três. Agora é... Goleiro. Ele tem o titular e a derra, né? Só o titular. Não, é porque assim, cara, eu joguei com, porra, Cacilhas, com Diego Lopes, que era bom pra caramba também, Courtois, o Fábio agora voando, e o Keylor Navas. Mas o Keylor Navas, a gente tem uma relação muito boa, então eu vou botar Keylor Navas, porque a gente é muito amigo. Tá bom. Lateral direito. Rafinha, parceiro, fechamento das antigas. Ih, só parceiro agora. Dupla de zaga. Thiago Silva e Sérgio Ramos. Boa. O resto eu não quero saber. Pode brigar aí. Tá bom. Vai lá, deixa eu botar aqui, cara. Não, ninguém vai discutir. Não vai, com esses dois não vai. Porra, lateral esquerda é você. Não. Sim. Não, pô. Sim. Não pode ser. Então quem é? Roberto Carlos. Você jogou com o homem, né? Claro, pô. Vamos lá, 4-3-3, pô. Tem 3-6, eu boto um atacante só com dois ali. Então escolhe seus 3-6. Caralho. Escolhe? Porra, vai brigar com os caras. Casemiro, Luca e Tony. Não tem como brigar com esses caras. Caramba. Não passa. É o melhor meio campo que eu vi também. É que eu joguei, né? Tipo, eu vi a vida inteira. Os caras sem olhar, assim, ó. Luca Modric, Tony Cross e Casemiro. Credo. Toma. Trio de ataque. Ponto esquerda. Pô, mó galera que eu joguei também na frente, velho. É porque conta a seleção, velho. Nossa, tem Cristo. Tem Ronaldinho Gaúcho, cara. Você não fez ele no meio. Ele já não tá no meio. Ele jogava pra frente na época. Não, vamos lá. Não, agora tipo que eu... Não, esquece. Olha esse ataque aqui. Caralho. Sabe qual é o problema? Não é quem vai ficar dentro da parada. É quem vai ficar fora que o nego vai falar. Entendeu? Porra, nem me colocou, né? Deixou o cara fora. Bom, briga com os caras lá. Cristiano Ronaldo no meio, Ronaldo Fenômeno e Neymar. Neymar não tá no Ronaldinho? Na ponta esquerda. Não, eu prefiro o Neymar. Assim, o Neymar pra mim... Cara, depois do Messi, Cristiano tá o Neymar, mano. Não sei vocês. Pra mim, ele joga melhor com os dois. Não, exatamente. Assim, pra mim, não joga melhor com os dois porque a carreira, tipo, dos caras... Tipo, os caras estão jogando com 40 anos já, mano. Esquece. Curtiu conversar com nós, irmão? Cara, mais ou menos. Não, irado. Não, tem muito tempo que eu queria falar com vocês, né? Muito obrigado, tá? É louco, mano. Obrigado, velho. Você é muito gente boa, mano. Não, gente boa nada. Quero ver você sofrendo com o seu filho agora na seleção. Não, esse é. O clube, o caramba. Então, essa é a parada, né? Eu tô com... Por isso que eu tô falando, né? Eu tenho que me superar a cada dia porque eu não posso deixar o moleque lá e tá aqui de sacanagem, entendeu? Tipo, essa é a parada. É isso. Valeu? Muito obrigado, meu irmão. Quer falar alguma coisa antes de você errar? Não, só agradecer o carinho de vocês aí. E a próxima parada é o Gabigol aqui do meu lado, né? Vamos, ó. Nossa, isso é absurdo. E aí, Gabi, tá convidado então, viu? Você e Marcela aqui, ó. No dia que você quiser, certo? Salve, rapaziada. Esse é o nosso canal oficial dos melhores momentos. E, ó... Mano, se inscreve aí que vai estar os melhores momentos aqui, né? Exatamente. A gente conhece, sabe que a nossa audiência às vezes não tem tempo pra ver todo o papo. Também não quer ver só os cortes, quer ver os melhores momentos. Então é aqui que você tem que ver, tá bom? Clica no sininho, se inscreve e os melhores momentos vão ser sempre aqui. Verde! A cor do canal é verde.